Em 2021, Portugal celebra 100 anos de Campeonatos Nacionais. A lógica seria 100 anos sem campeões. Mas há quem defenda que deverão ser apenas 87. Curioso? Recuemos até 1922, ano em que o Porto venceu a primeira edição do Campeonato Nacional. O Campeonato de Portugal estava dividido em dois momentos, qualificando-se para a fase final apenas os vencedores dos Campeonatos Regionais. Esta competição era um sucesso e os jornais da época tratavam o Campeonato de Portugal como o título máximo do nosso futebol. Tudo corria normalmente, até que em 1934, uma goleada 9 a 0 com a Espanha levou a Federação Portuguesa de Futebol a experimentar um novo modelo competitivo. Em contrarrelógio, foi criada uma nova competição fechada a oito clubes de apenas quatro associações, Lisboa, Porto, Coimbra e Setúbal. Esta nova prova ficou conhecida como experimental devido à frequência com que esta palavra surge nas atas da Federação. O Campeonato de Portugal continuava a ser o título mais importante, pois era a única competição que incluía todas as regiões do país. A época 1934-35 arrancava assim com um novo modelo competitivo. Uma fase inicial com os vários campeonatos regionais, uma fase intermédia com os campeonatos experimentais da Primeira e Segunda Liga e uma fase final, o Campeonato de Portugal, com os 15 melhores clubes do país, oito apurados da Primeira Liga, seis da Segunda Liga e um representante das Ilhas. Depois de quatro anos de experiências, a Federação substituiu o Campeonato de Portugal pelo Campeonato Nacional da Primeira Divisão, colocando-se na altura uma grande questão. Seria o primeiro ou o décimo oitavo campeonato? A resposta da Federação foi São campeões de Portugal todos os clubes que ganharam esta prova entre 1922 e 1938 e serão campeões nacionais os clubes que vierem a ganhar esta competição a partir de 1939. Durante décadas, dividiram-se os títulos por cada competição, até que, em maio de 2005, após o Bifica se tornar campeão, os três jornais desportivos apresentavam três visões diferentes. O jornal Record referia 28 títulos, pois fazia a contagem a partir de 1939. O jogo atribuía 31 títulos, pois contava com os campeonatos de Portugal. Por sua vez, a bola escrevia 31 títulos, mas contava com os campeonatos experimentais. Nunca anteriormente foi dada esta importância ao vencedor da Liga Experimental, sendo apenas uma fase de qualificação para o Campeonato de Portugal, da qual o vencedor era campeão nacional. A capa da revista Stádio, referindo-se à final do Campeonato de Portugal entre Sporting e Benfica, dizia com clareza, nos preliminares do 17º Campeonato Nacional, a prova máxima do futebol português. Mais, para quem defende que um campeonato não se disputa em eliminatórias, como explicar os mundiais de 1934 e 1938 ganhos pela Itália exatamente no mesmo modelo como era disputado o Campeonato de Portugal. Pode um campeão ser reconhecido num sistema fechado que inclui apenas 4 associações de futebol? Essa é uma das principais razões pela qual a UEFA não reconhece a Taça Latina. Grandes jogadores como Pinga, Francisco Stromb, Tamanqueiro, Vasconcelos, Pep, Carlos Alves e Jorge Tavares são ou não são campeões nacionais? Hoje em dia, contrariando a sua anterior resposta de 1938, a Federação, para além de não contar com 17 edições do Campeonato de Portugal, reconhece erradamente o vencedor das 4 ligas de experimentais como campeão nacional. A Federação, ignorando o Campeonato de Portugal, faz com que o Benfica, Porto, Sporting, Bolonenses, Olhanense, Marítimo e Carcavelinhos vejam as suas primeiras conquistas simplesmente apagadas da história. E por isso, defendemos que em 2021, no centenário de provas nacionais, terão de existir 100 campeões. A história não se pode rasgar, porque um país sem memória está irremediavelmente perdido. Sabe tudo em sporting.pt barra a verdade. Sporting Clube de Portugal, em defesa da verdade esportiva.